Um dos maiores sucessos dos videogames Cyberpunk 2077 Gangues de Night City nos leva para as sombrias ruas da cidade para o submundo onde um bando de valentões tenta governar as ruas Mas nós temos nossa própria gangue de desajustados, hackers e nerds para conquistarmos nosso território Hoje vamos além do neon das ruas sujas da cidade para descobrir se esse jogo é para a sua galera ou não Vamos nessa, Tchumba! Cyberpunk 2077 Gangues de Night City Cyberpunk 2077 Gangues de Night City é um jogo de controle diária com gestão de cartas para um a quatro jogadores que representam gangues de Night City cada uma com suas próprias habilidades e estratégias tentando aproveitar oportunidades de negócio contratando mercenários e ganhando créditos pelas ruas conquistando o submundo do crime seja lutando contra outras gangues ou surfando pelas redes atrás de valiosos segredos corporativos Cada gangue tem três tipos diferentes de unidades Freelance, que são seus soldados pelas ruas invadindo outros territórios, iniciando tiroteios expulsando outras gangues, embarcando presença Técnicos, que ganham mais presença com seus drones e que tomam controle de canais e comércios locais contratando novos mercenários e conquistando novas oportunidades de negócio E os trilha-redes, ou Netrunners que invadem fortalezas de dados e avançam na rede coletando segredos corporativos e valiosos recursos para sua gangue Mas cuidado para não chamar a atenção dos Netwatches eles estão sempre no seu encalço tentando te bloquear na rede Sua gangue vai começar controlando um dos distritos de Night City e você vai ter que tentar ganhar território à medida em que avançar buscando por novas oportunidades Em seu turno, você vai poder ativar um ou dois dos seus discos de ação ou poderá fazer uma reivindicação recuperando seus discos de ação usados e recebendo recompensas por distritos onde tenha presença e dominância e ainda poderá recrutar novas unidades para o tabuleiro Você terá presença em qualquer distrito onde tenha pelo menos uma das suas unidades e terá dominância em distritos onde já tenha construído um esconderijo e onde possua a maioria de unidades E aí os drones são muito poderosos porque também contam para a dominância A cada turno você vai ativando suas unidades movendo elas pelo tabuleiro tentando conquistar pontos de interesse de onde vai poder gastar euro dólares e contrabandos para contratar poderosos aliados e condicionar novas oportunidades Ganhando mais créditos nas ruas para sua gangue Cyberpunk 2077 Gangues de Night City não é um jogo casual Na verdade, seus conflitos e estratégias são cheios de malícia com armadilhas e reviravoltas E a cada nova história, novos cenários trazem novas regras e alteram regras anteriores Personagens trazem ainda poderes que também mudam a dinâmica dos conflitos Com certeza é um jogo que exige constante atenção nos detalhes Mas apesar do jogo numa primeira impressão aparecer mais complexo e mais grandioso Na verdade, ele acaba sendo um jogo bem direto Você vai fazer uma ou duas ações se movendo pelo tabuleiro Se posicionando para ter presença e dominância Melhorando seu armamento, ganhando créditos e surfando pela rede Ou vai poder fazer um turno estratégico de reivindicação Recuperando ações e ganhando benefícios por ter se posicionado bem pelo tabuleiro E também recrutando novos membros para sua gangue A gestão das suas ações, o que você pode fazer no seu turno como você se move pelo tabuleiro acaba sendo, na verdade, uma grande caixa de areia Tudo é possível Você está livre para criar sua estratégia à medida que tenta melhor aproveitar as oportunidades e responde à movimentação dos seus adversários E cada novo cenário pode modificar condições de vitória e trazer novas regras O que traz uma rejogabilidade imensa cada vez que o jogo vem para a mesa Mas como eu disse, não é um jogo casual Todo mundo vai ter que estar comprometido não só com o tema como também com a dinâmica de interação na mesa E aqui o tema está bem presente nos conflitos e na disputa pelas melhores oportunidades pela cidade E o modo solo é bem desafiador Trazendo Johnny Silverhand em pessoa para a trama Ele pode ser um demônio na mesa E olha que são pouquíssimos jogos de controle de área que funcionam tão bem no modo solo que são tão desafiadores Eu realmente curti demais Se você também curtiu, dê um like Inscreva-se aqui nesse canal Segue a gente que a gente vai trazer mais conteúdo sobre esses jogaços Segue também a Mundo Galapos em todas as redes sociais para não perder nenhuma novidade Eu vou ficando por aqui Até a próxima, galera Tchau, tchau!